Música Salve Moçada do Youtube, Symfony Real na área com mais um gameplay de Conquest dentro do Battlefield 1 Hoje, gameplayzinha aí com o tanque pesado A7V Estou curtindo muito esse tanque, com certeza o melhor tanque dentro do Battlefield 1 Show de bola mesmo E como vocês já devem saber, por outros gameplays que a gente comentou O Symfony Real sempre curtiu jogar de tanque Dentro do Battlefield 3 e dentro do Battlefield 4 Só que não jogava tanto assim porque, enfim Battlefield 3, Team Deathmatch, Nochar Canals, 64 players Battlefield 4, Operation Locker, Team Deathmatch, 64 players Era só que o Symfony Real jogava O Symfony Real deixava tanque e Conquest totalmente de lado Já no Battlefield 1, sem querer ser repetitivo, falando mais um pouco disso aqui O Team Deathmatch no Battlefield 1 está só com 12 players para cada lado Então não está tão frenético assim quanto o Symfony Real gostaria Então o Symfony Real aproveita para dar uma diversificada no seu gameplay E retoma aí uma jogatina com tanque Peguei umas dicas aí com o meu brother Tessaroto Manja pra caramba dos tanques aí Me passou umas dicas E pretendo repassá-las aqui para vocês no canal futuramente Algumas passarei agora, inclusive Por exemplo, nesse mapa Imens aí Que com certeza é o melhor mapa para se jogar de tanque dentro do Battlefield 1 Isso porque esse mapa aí tem esses corredores E ele é focado no Close Combat Inclusive para jogar de Shotgun é muito bom também Então você tranquilamente vai fazer um score legal com o seu tanque Se você souber se posicionar bem e manter a calma Manter a calma Porque se você avançar muito Lá para onde o time inimigo está Você vai dançar com o seu tanque rapidola Se você ficar atrás da sua infantaria Você sempre vai ter a proteção do seu time E não vão deixar destruir o seu tanque E sem pressa, sem afobação Logo no começo eu pegava o tanque Morria logo em seguida Porque eu era muito agonhado Eu queria ir logo lá para o meio da treta E aí jogava um granada anti-tanque Tacava um dinamite E eu perdi o tanque rapidola Mas não Manter a calma Ficar atrás da infantaria E aí você consegue fazer aquela contenção Nesse gameplay, por exemplo, de Conquest Eu não peguei nenhuma bandeira Eu só fiquei Camperando com o tanque Eu ia falar Estrategicamente posicionado Isso é eufemismo É camperando com o tanque Camperando com o tanque Impedindo que o time inimigo Se aproximasse das bandeiras E assim as capturasse Meu time aí com certeza Estava um time muito superior na partida Dominou do começo ao fim Aí do Conquest Pegou todas as bandeiras E foi capturando E foi um gameplay muito legal Fiz um flawless Um 25-0 Espero que vocês curtam E aqui antes de encerrar o comentário Muito obrigado aí Pelos 68 seguidores Da Page Lá do canal do Symphony Hell Se você não conhece ainda Está aqui na descrição Lá eu faço updates Semanais De Doom De Battlefield E é isso aí Muito obrigado Tamo junto E como já podem notar Podem observar Eu estou com um tanque aí No Battlefield 1 Jogando quase sempre Vai aparecer muitas partidas de tanque Aqui no canal Com certeza E é isso aí Bom Então vou ficando por aqui Fiquem à vontade Para acompanhar o resto do gameplay E é nóis Forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu E Fui E a gente se encontra E passar E 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 Perdemos o objetivo Alpha. 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 Vamos lá, vamos lá. Perdemos o objetivo Alpha. Perdemos o objetivo Foxtrot. 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 Tomamos o objetivo bravo. Tomamos o objetivo foxtrot. Tomamos o objetivo. Tomamos o objetivo foxtrot. Tomamos o objetivo. 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 Tomamos o objetivo.